CAPITALISMO VERSUS COMUNISMO QUAL O PIOR? Esse mapa, galera, basicamente o que tá mostrando aqui é qual é mais pesquisado em cada país aqui da América, com exceção do Canadá e das Ilhas do Caribe, porque sim, tá? Então não é bem a preferência de cada país, tá? E sim, só o mais pesquisado. E pode ser por motivo de tá estudando história, aí tem que pesquisar o termo de alguma coisa, ou por curiosidade mesmo, né? Vamos começar aqui no Brasil, que o mais pesquisado é o CAPITALISMO. Normalmente é pra descobrir a definição, né? E é interessante que tanto a definição do capitalismo, vamos começar a falar direito, e o comunismo é totalmente distorcida pelo lado oposto político, normalmente. Uruguai também pesquisa mais capitalismo, Argentina, capitalismo, Bolívia, capitalismo, Equador, capitalismo, Colômbia, capitalismo, Venezuela, capitalismo, Guiana, capitalismo, fechando que a América do Sul é o que mais pesquisam capitalismo. Não tem nenhum país verdadeiramente estar comunista aqui na América do Sul. Venezuela seria o que mais aproxima, mas não é comunista mesmo, tá? Apesar de ser um regime de esquerda, não é porque é de esquerda que é comunista. E não é porque tem estatal que é comunismo, tá? Segundo, né? Até porque o comunismo verdadeiro seria uma anarquia, né? Não teria Estado. O que mais pesquisa um comunismo aqui na América do Sul? Guiana Francesa ou a França, não sei, tá? Provavelmente é a França aqui no caso. Suriname. Peru! Peru vermelho, galera. Ai! Chile, cumprido como sempre. E o Paraguai. Legal, o Paraguai, né? A gente viu aí nos mapas anteriores, que é provavelmente o país mais reaça de toda a América do Sul. Na América do Norte, na definição, Panamá pra cima e América do Norte. Costa Rica vai pesquisar mais comunismo, Jamaica mais comunismo também. Jamaica pesquisa mais maconha. O restante é o capitalismo. Inclusive Cuba, tal que é. Estados Unidos também pesquisa mais comunismo, que é no mínimo irônico, não é mesmo? Por isso que eu falei que não tem nada a ver com o regime político, né? Não é necessariamente este mapa. Agora, novamente, as cores do comunismo versus as cores do capitalismo. Porém, é Milan contra Inter de Milão. Internacional! Acabou de ser campeão italiano aí, foi o vigésimo título, continua sendo menor que o Milan. Roda-se. Não evita nada contra a Inter de Milão, não, tá? Eu prefiro o Milan. Inclusive, o Milan é mais pesquisado aqui no Brasil. Faz sentido, né? Apesar do Brasil ter tido jogadores lendários em ambos os times, o Milan teve mais. Kaká, Dida, Cafu, Inter de Milão também teve. Teve o Ronaldo no Milan. Só que o Ronaldo também jogou já na Inter. Teve o Adriano na Inter. Teve o Lúcio na Inter. Tivemos os jogadores lendários, né? Inclusive, futebol italiano. Do estrangeiro aí é o que eu mais gosto. Não é o que eu gosto de assistir, porque é horrível. É um time retrancando com outro time retrancando, normalmente. Milan também é o mais pesquisado na Colômbia. Suriname, França, possivelmente alguém não é francês, como sempre. Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, El Salvador, Belize, México, Cuba, Cubão, Jamaica, Haiti e os Estados Unidos. A maior parte dos países, o Milan, em população também, o Milan vai destruir aqui nas pesquisas. Aí você tem os que tem mau gosto em pesquisa mais Inter de Milão. Inclusive, um monte de países que não sabem nada de futebol. Bahamas, pelo amor de Deus. República Dominicana, Guatemala, Venezuela e Guiana. Se eu juntar uma seleção de todos esses países aqui, não ganha do... Sei lá, da Tombense. Equador, Peru, Bolívia. Só ganha do Flamengo mesmo. Paraguai, Argentina, Chile e Uruguai. Na verdade, são mais pesquisados, porque possivelmente tiveram jogadores mais relevantes desses países nessas equipes. Inclusive, não sei se vocês sabem, galera, mas... Normalmente, aqui no Brasil, pelo menos, quando se fala do maior time italiano, praticamente todo mundo concorda que é o Milan. Porém, lá na Itália, a maioria acha que é a Juventus. A Juventus tem bem mais títulos nacionais, tanto que o Milan, tanto que a Internacional. Então, eles levam muito isso em conta, né? Apesar do Milan ser muito mais relevante na Champions. Como a gente assiste mais Champions do que campeonato italiano, obviamente o Milan fica aí na preferência internacional, tá? Deixa aqui nos comentários qual que você acha que é maior, Milan ou Juventus. Eu acho o Milan. Percentual da população que nunca usou a internet. Fonte desse mapa, galera? Confia. Eu não achei. Menos de 3% que nunca usou a internet. Vai ser Suíça, Luxemburgo, Países Baixos, Dinamarca, Suécia, Noruega e Finlândia. Só país rico. Inclusive, tem uma leve relação aqui com renda dos países, tá? E uma leve porque tem uma exceção ou outra. De 3% a 5% que nunca usou a internet. Bélgica, França, Espanha e Áustria. Lembrando, possivelmente, tá? Esse 3% a 5% deve ser véio. Eu não acredito que ninguém com menos aí de 50 anos nunca usou a internet, pô. Muito difícil. Eu aumentaria até menos de uns 60%, sabe? Dificilmente alguém com menos de 60 nunca usou a internet. 5% a 7% seria Alemanha, Tchequia, Letônia, Estônia e Irlanda. Falei que tem as suas exceções, né? No caso aqui, Alemanha e Irlanda são bem ricos. Ainda tem uma taxa um pouquinho maior. Pode ser porque tem mais véio. 7% a 10%. Agora, João, por exemplo, eu não tô considerável, né? Você vai ter aqui Lituânia, Polônia, Eslováquia, Hungria, Eslovênia, Sérvia, Montenegro, Romênia e a Itália. Uma exceção aqui de Itália e Eslovênia já são países com a renda um pouco menor do que os países aqui mais ricos da Europa. Não que a Itália também tenha uma renda similar a esses países mais ricos da Europa, tá? Um pouquinho menos. Agora, mais de 10% nunca usou a internet. Inclusive, eu acho uma péssima métrica aqui. Porque, tipo, mais de 10%. 99%, então, é mais de 10%, né? Tem que ter colocado o percentual ali do menor, que tem mais de 10, e o maior. Ficaria mais preciso, né? Seria Croácia, Bósnia-Hergovina, Bulgária, Grécia e Turquia. Aqui mais ao leste da Europa. E Portugal, sozinho, aqui em todo o oeste europeu. Inclusive, tem aquele meme, né? Que Portugal é honorário do Balcãs. Esse meme existe, tá? Porque Portugal, em muitas estatísticas, é mais similar a um país do Balcãs do que os países mais ricos da Europa. Não que Portugal seja pobre, tá? Portugal não é pobre. É, ainda assim, um país desenvolvido. Mas tá ali no limite, tá? Digamos assim, Portugal tem um IDH muito mais próximo de um Chile do que de uma Alemanha, por exemplo. Renda média, mesma coisa. Ano e século de fundação das capitais do Brasil. Quem fez esse mapa foi o Brasil em Mapas. E a fonte, ele não colocou aqui. Mas, é meu óbvio, né? Não preciso de fonte, vou ser sério. Esqueci de ver na Wikipedia. A capital do Brasil, Brasília, pra quem não sabe, foi fundada em 1960, né? Antes disso, a capital era o Rio de Janeiro. Referente ao ano e século da fundação histórica das cidades capitais do Brasil. Vamos começar pelas capitais que foram fundadas no século XX. Da mais nova até a mais velha, a mais nova do Brasil seria Palmas. Em 1989, Palmas, pra quem não sabe, é uma cidade planejada. Inclusive, ela é bem interessante, se você jogar aí no Google Maps. Ela é, basicamente, toda na vertical, de norte a sul, com umas rotatórias gigantes. Você sabe, a cidade, quem fez ela foi o Crato. Ou cidade pra ter rotatória. Inclusive, é interessante, né? Regula bem o trânsito. Quem for de Palmas aí, diga nos comentários, tá? Se você gosta das rotatórias aí. Depois seria Brasília, 1960. Brasília, inclusive, que tem uma história, né? Da construção bem interessante. Porque, digamos, que tava no meio do nada. Um pouco complicado, né? As coisas chegarem lá. Goiânia, em 1933. Não sabia que Goiânia era tão novo assim. Porto Velho, em Rondônia, 1907. Não é tão velho assim, né? É um porto novo. Agora, no século XIX, você vai ter... Campo Grande, 1899, no Mato Grosso do Sul. Belo Horizonte, 1897, em Minas. BH, inclusive, né? Depois que foi fundada, a população de Belo Horizonte é basicamente... Vem do estado inteiro de Minas Gerais, mas a maioria aqui da região central de Minas, tá? Então, uma curiosidade, antes de continuar aqui. Não sei se é de conhecimento público, mas... Brasília. A ideia de uma Brasília no centro do Brasil é bem antiga. Foi concretizar em 1960, mas a ideia em si era bem antiga, né? De tirar a capital aqui da costa. Uma capital na costa tem suas vantagens e suas desvantagens também, né? Por exemplo, pode chegar aqui um exército inimigo, faz uma invasão naval bem na sua capital e já complica as coisas, né? Você perde toda a estrutura do estado pra você competir em uma guerra. Depois de Belo Horizonte, seria Roraima. Roraima é foda, né? Boa Vista, que é a capital de Roraima, fundada em 1890. Rio Branco, no Acre, em 1882. Aracaju, fundada em 1855. Teresina, 1852. E Maceió, fundada em 1815. Fechando aqui as capitais fundadas no século XIX. Capitais fundadas no século XVIII. Você vai ter Porto Alegre, em 1772. A colonização aqui do sul do Brasil em geral foi feita um pouco depois, né? Ali do sudeste e nordeste, que são mais antigas. Então, não surpreende, né? Porto Alegre é mais novo. Happy Port. Macapá, no Amapá. Inclusive, um dos meus nomes favoritos, porque rima com o nome do estado. Foi fundada em 1758. Não, Branco, não é porque foi fundada em 1758, que quer dizer que era a capital aqui do estado, porque nem existe o estado, né? Primeiro era integrado, tipo, Grão-Pará. Costumamente virou um território. Só foi virar estado lá nos anos 80. E Fortaleza, no Ceará, 1726. Fundados no século XVII. Agora vai ter uma quantidade bem maior de capitais. Mais nova aqui seria Curitiba, em 1693. Florianópolis, em 1673. Florianópolis, que não tinha esse nome, tá? Doce nome quando o Floriano peixou. Inclusive, ele era um cara muito de boa. Executava os opositores. Manaus, 1669. É interessante ver, né? Como distante a Manaus, já existia. Em 1669. Não era muito fácil se habitar aqui o Amazonas, né? Belém, 1616. E São Luís, 1612. Interessante de São Luís, que não foi fundada por portugueses, né? Foi fundada por princesas. Por isso o nome, inclusive. Fundadas no século XVI. São as mais antigas do Brasa. Zeteria. Natal, 1599. Antes disso, não existia Natal, tá, galera? Não se comemorava Natal. João Pessoa, 1585. Também não chamava João Pessoa, tá nessa época, né? Acho que não preciso falar, é meio óbvio. Rio de Janeiro, 1565. São Paulo, 1554. Vitória, 1551. Salvador, 1549. E a mais antiga do Brasil vai ser Recife, 1537. As datas aqui já ficam muito próximas, né? Do descobrimento, entre aspas, do Brasil pelos portugueses, né? Hoje em dia tá usando o termo invasão. E é verdade, né? Realmente. Não existia um Brasil, né? Evidentemente, o Brasil só existe por conta da invasão dos portugueses. Não, não existiria, né? Não tem como. Existiria o território, evidentemente. Mas não o país. Teria provavelmente diversos países ali. Hoje em dia, se nunca tivesse ocorrido a colonização. Porém, faz sentido, né? Se você tinha uma população aqui já no território, faz sentido falar que você descobriu alguma coisa, né? Pode falar que descobriu pros europeus, né? Aí sim, faria sentido. Mas, de uma maneira mais abrangente, né? Toda a humanidade não descobriu. Os maiores mastros do mundo. Ui! Isso aqui é, antes puta, tipo, carro com som alto, carro rebaixado, caminhonete gigante que é pra compensar uma coisa aí. É a mesma coisa isso aqui, tá? Fazer o mastro mais alto. É uma bobeira do caralho. E o mastro mais alto do mundo é no Egito com 202 metros de altura. Eu vou ter que ver. Egypt Flag Pole. Eu tenho que ver isso aqui porque... Nossa senhora, é alto mesmo, hein? Ué! Basicamente é isso aqui, galera. Vou te falar que ficou bonito, hein? Vou te falar que ficou legal, hein? Isso aqui provavelmente é a parte administrativa de Cairo. Uma bandeira de 202 metros de altitude. Pra você ter uma ideia, né? Você vê que isso aqui, tipo... É, aquelas gradinhas pro cara não cair. Olha o tamanzinho dito. Não dá nem pra ter uma ideia o quão grande é isso desse ângulo. Segunda posição. São Petersburgo, na Rússia. 179 metros. Jeba! Jedá, na Arábia Saudita. 171 metros. Dushab, no Tajikistão. Mil... Mil, não. 165. Muito importante essa cidade, tá? Baku, no Azerbaijão. 162. Só paizão, né? Só democracias fodas. Recomendações americanas para a divisão do Oriente Médio. Pós-Otomanos, no ano de 1919, né? Basicamente, você teve a Primeira Guerra Mundial. O Império Otomano se aliou com a Tríplice Aliança. Pra quem não lembra, ó, ó, a outra história. Tríplice... Bebou? Tríplice Aliança versus Tríplice Entente. Outra maneira que eu gosto de falar também é aliados e impérios centrais. Aí, aliados, no caso, vai ser os que ganharam. Impérios centrais e os que perderam. O Império Otomano se aliou, basicamente, com a Alemanha, o Império Alemão. Austro-Hungria, Itália, que trocou de lado, tá? No meio da guerra. Tinha a Bulgária também, mas... Foda-se. Não sei se é. O Império Otomano nesse período aqui já tava bem decadente. Inclusive, tá? A treta de Israel e Palestina começa aqui. Basicamente, o que foi prometido pros árabes, o Reino Unido que prometeu, foi criar um reino árabe, o que seria a Península Arábica, o Levante, ali de Israel até a Síria, e a Mesopotâmia, e o Iraque atual. O que aconteceu na vida real foi? Foi tudo pro Reino Unido, virou colônia. A Síria e o Líbano, foi pra França. E essa aqui era a proposta dos Estados Unidos, que é horrível também. Você teria aqui o Estado Internacional de Constantinopla, que apesar do nome não seria só Constantinopla, seria basicamente o que dá pra dizer, é a costa do Mar de Mármara, mais a Trássia Turca, alguns quilômetros aí pra dentro do território turco. Isso aqui é, assim, a economia turca ia pro saco, tá? Você pegou a principal região, basicamente. Com esse estado aqui, que provavelmente ia ser alinhado aos aliados, os vencedores da guerra, você teria um controle total aqui pra entrar e sair do Mar Negro, vindo aqui pro Mar Egeu, pro Mediterrâneo. Você também teria uma Turquia, bem nerfada, que seria basicamente a Turquia atual, só que sem esse território aqui, e sem as partes mais orientais da Turquia, e seria um estado satélite dos Estados Unidos. Perguntou, ai, mas não ia ter nada que os turcos iam mandar, não? Não, ia ter, ia ter o... Foda, falei assim, não. Smyrna, que seria semi-autônomo. Aí os turcos iam poder mandar nessa... nessa grande região aqui, ó. Você também teria a Armênia. No caso, uma Armênia bem maior do que é atual. Teria até acesso ao mar aqui, ao Mar Negro. Também seria um estado satélite americano. Seria o Kurdistão, que poderia ser um estado satélite americano ou, fazendo parte da Mesopotâmia, seria um estado satélite americano ou do Reino Unido. Você teria aqui a Síria. Seria um estado satélite dos Estados Unidos ou do Reino Unido, mas basicamente essa Síria ficaria com todo o levante. Seria também o Líbano. Seria semi-autônomo e os sírios poderiam mandar aqui, ó, nesse grande território. Enfim. Parabéns, uma bela merda. Isso aqui conseguiria a proeza de piorar a situação no Oriente Médio do que foi na vida real, tá? Porque na vida real, a Turquia se manteve, pelo menos na parte da Anatólia, mas a trácia turca unida, com algumas partes orientais ali, até no Kurdistão que deu treta e deu treta com os armênios também. Ela se manteve unida. Agora, imagina, galera, que as tretas no Oriente Médio não iam se limitar só ao Levante, Iraque e Arábia, mas também iam se estender pra Turquia, fica bem perto ali da Europa. Vocês imaginam que maravilha não seria, não é mesmo? Agora, galera, uma coisa diferente, tá? Do restante do vídeo, que é mapa que... Isso aqui é um globo terrestre. Uau! E basicamente o cidadão postou isso aqui no Reddit. Não, não é no meu subreddit, tá? É no Mapcorn. Ele perguntou que ano é esse globo. E eu vou tentar descobrir aqui. Vamos começar pela América do Sul. Eu não consigo dar zoom, tá? É nesse mapa aqui. Só vou ter que fazer o L mesmo. Basicamente, você tem todas as fronteiras erradas, né? Muito mal desenhadas. Mas aí tem o Brasil com Acre já. Uruguagem independente do Brasil. Apesar de estar na mesma cor aqui, né? Fica meio confuso. Argentina, Chile, Paraguai. Paraguai aqui já estava com o Chaco, né? 100% dominado. A guerra do Paraguai com a Bolívia... Tenho que pesquisar aqui pra saber a data exata. A guerra do Chaco foi entre 1932 e 1935. Se na teoria, tá? Você tinha uma disputa ali territorial pelo Chaco. Era mais do Paraguai que da Bolívia. Só que depois dessa guerra, foi 100% pro Paraguai. Você também já tem aqui... A fronteira do Equador tá toda torta, né? Da Colômbia também. Mas eu vou presumir que aqui o Peru já tinha conquistado todos os territórios do Equador. Menos aquela última guerra lá em 1941. Venezuela tá toda bugada aqui, mas beleza. Ainda tem a Guiana sob controle britânico. Brinan sob controle holandês. E a Guiana francesa que existe até hoje, ok. Não dá pra saber a data exata aqui do mapa, tá? Colando aqui pra Ásia, você tem República da China, que daria a entender que é pelo menos de 1912 pra frente. Vocês podem ver que já tá tendo alguns conflitos ali com a data do globo, com a América do Sul. Que indica que, na verdade, o globo é uma bosta. Indochina francesa, Xi'an. Burma, aí não entendi se tá independente ou não. Porque a independência de Burma, Mianmar, foi em 1948. Então, o que indicaria que esse mapa é, pelo menos, depois de 1948. Só que em 1948, a República da China não controlava porra nenhuma praticamente mais. Só tava um ano pra acabar a Guerra Civil. Poderia ser que... Um... Uma espécie de viés político, né, de quem fez. Queria colocar que é tudo República da China. Taiwan. Inclusive, falando em Taiwan, não tem Taiwan aqui no globo. É afundado Taiwan, foda-se. Tá, vamos pular aqui pro próximo. Tá, você tem que ir à Europa. Você pode ver muito bem desenhado, né? Um lixo. Portugal, Espanha. Espanha com AVC, né? Todo mundo que sofreu AVC, você é sério. Itália, grossona, olha isso. Ah, mini França. A Alemanha aqui, parece que tá com as fronteiras da... Antes da Segunda Guerra Mundial. Ah, e eu não sei, tá? Se você tem Finlândia anexado na União Soviética ou não. Tá escrito só União aqui. União e Europa. Presumo... Tá escrito Leningrado, né? Então, é União Soviética. A Polônia, parece que tá independente. É. O que faria ser pós-Primeira Guerra Mundial. Tá, vamos continuar aqui, então. Tô, uma foto aqui muito ruim do Oriente Médio. Você tem a Arábia Saudita, que indica que é pós-Primeira Guerra Mundial. Tem Iraque aqui, possivelmente sob domínio britânico, apesar de não estar escrito nada aqui do tipo. Tem o Iêmen dividido ainda, não como se tivesse unido hoje em dia. Egito, tá. Tem a Abissina ali também. Vamos ver aqui, Estados Unidos, México, tá. Domínio do Canadá. Tá, esses fãs do Canadá ficam independentes, então. Tem mais um foco ali no Japão. Tem a parte da Ocenia. Aí você tem a África. Você tem as colônias aqui distribuídas de uma maneira que indica que seria ali um pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Mas como eu disse, você tem inconsistências ali na Ásia e na América do Sul. Normalmente deve ter algum na Europa que eu deixei passar, porque eu não consigo ficar olhando pra que mapa horroroso. Portanto, esse globo aqui, sabe de que período ele é? Nenhum, porque é uma bosta. Tá tudo errado. Enfim, galera, vou encerrar o vídeo por aqui. Deixa o like. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal. Se não for inscrito, e valeu, falou. Muito obrigado por se tornarem membros.